Olá meninas! E aí, eu estou aqui dessa forma, mostrando aqui a barriguinha e o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer criolipólise. Nós vamos queimar a região da gordura que é abdominal de maneira natural com o que nós temos em casa. Vamos fazer uma lipo natural. Antes, eu passei um gel aqui. Esse gel, você pode passar, por exemplo, Vic Vaporubi ou você pode comprar uma pomada de pimenta em gel e passar na sua barriga. Depois, nós vamos pegar, olha, você compra na farmácia duas bolsas de gel e nós vamos colocar uma mais embaixo primeiro. Veja só, eu estou usando duas bermudas. Duas bermudas, está vendo aí? E não estou usando calcinha por baixo. Por quê? Por quê? Porque o objetivo é não atrapalhar, queimar as gorduras. Então, eu vou colocar uma bolsa de gel aqui mais embaixo que vai queimar a gordura aqui no pé da barriga e vou colocar a outra bolsa de gel aqui mais em cima, sempre por cima da bermuda de baixo. Qual é o objetivo de colocar por cima dessa bermuda? É não queimar a minha pele e a sua também. Não coloque direto sobre a pele. Dessa maneira, eu vou queimar a gordura na região abdominal sem queimar a minha pele e você também vai fazer o mesmo. Então, vamos cuidar da beleza em casa, meninas, sem gastar um centavinho? Vamos ficar bonitas e nos cuidar de maneira natural e ter mais saúde queimando a gordura da região abdominal naturalmente? Essa gordura que você corre, você anda e ela não te abandona? Vamos fazer isso? E é isso aí. Eu estou fazendo. Você pode fazer também de maneira natural. Passe um gel de pimenta que você compra em casa de produtos especializados. É barato, menos de 50 reais. Dura muito. Ou você compra Vic Vaporubi e passa aqui na sua barriga um gel para queimar gordura. Você encontra nas revistas, você encontra por aí. Ou mesmo, se você não tiver, mas tiver a bolsinha, já pode começar agora sem gel algum. Porque só de colocar assim a bolsa de gelo com gel, ela já vai queimar as gorduras. E aí?